Seis homens, entre eles um tenente da Polícia Militar, foram presos e suspeitos de assaltarem a agência do Banco da Amazônia em Parintins. Eles levaram 150 mil reais que foram recuperados. A participação de um major da PM está sendo investigada pela Secretaria de Segurança Pública. O de Solima Saldanha, Emerson de Oliveira Soares, Rafael Fernandes Pinheiro, Marcos André da Silva e Ivo Ney dos Santos, natural de Cascavel, no Paraná, e o tenente da Polícia Militar, João Rosário de Almeida e Silva Júnior, foram presos e suspeitos de invadir uma agência bancária, arrombar o cofre e roubar 150 mil reais na madrugada deste domingo em Parintins. A quadrilha usava um equipamento muito comum para cometer roubos a banco no sul do país. Três integrantes do bando foram presos ainda no município. Os outros dois foram interceptados pela polícia em uma lancha próximo à cidade de Itacoatiara, quando tentavam fugir para Manaus. Segundo a polícia, foi Marcos André quem deu apoio logístico para a quadrilha. Os cinco envolvidos estão apresentados aí, o dinheiro foi encontrado, nós fizemos um trabalho de investigação, então agora eles vão se encontrar à disposição da justiça, o delegado já está terminando o flagrante dos cinco para encaminhar a justiça para decretar a prisão preventiva deles. Além do tenente João Rosário, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ainda apura a participação de outro policial militar, o major Bruno Davidson Lima de Sales. A corredoria da Secretaria de Segurança Pública informou que abriu um conselho de justificação para investigar o caso e julgar sobre a permanência dos dois nos quadros da corporação. O dinheiro foi recuperado e dois veículos, uma furadeira, HD de filmagem, malas e uma mochila apreendidos. Os integrantes da quadrilha já estão presos na carceragem da Delegacia de Parintins. E um jovem de 20 anos de idade foi preso em flagrante na Zona Sul de Manaus por transportar mais de 40 quilos de drogas, avaliadas em aproximadamente 400 mil reais. Os 45 quilos de drogas entre maconha e cocaína foram encontrados dentro do veículo que Leonardo de Almeida Pereira, de 23 anos, dirigia na tarde deste domingo na Zona Sul de Manaus. A gente recebeu uma denúncia que um veículo palio estaria sendo utilizado para transportar drogas lá no bairro da Cachoeirinha. E a gente deslocou uma equipe para o local e 30 minutos depois os colegas conseguiram interceptar esse veículo. E numa busca rápida foi localizado aproximadamente 45 quilos de substância torpecente. Leonardo disse à polícia que foi contratado para transportar a droga e que receberia 2 mil reais pelo serviço. Mas não informou para onde a droga seria levada e também não revelou a identidade do mandante. Leonardo informou que o carro apreendido é dele, mas a polícia identificou que está no nome de outra pessoa. Ele já tem passagem pela polícia por roubo e agora vai responder por tráfico de drogas. E hoje, no porto da Manaus Moderna e também na feira da Panaíra, aqui na capital, foram apreendidas mais de 5 toneladas de queijo do tipo coalho, sem procedência. O produto estava impróprio para o consumo. Quem tem mais detalhes é a repórter Meixa Piama. Pois é, foi isso mesmo. Essa apreensão aconteceu na madrugada desta segunda-feira no porto de Manaus e na feira da Panaíra, no bairro Educandos, zona sul de Manaus, durante uma fiscalização da ADAF, em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Amazonas, que tenta coibir a entrada de produtos irregulares aqui na capital. Segundo o órgão, as 5 toneladas de queijo coalho estavam sem procedência, irregulares e mal-condicionados. Eles também não poderiam ser destinados à doação devido aos riscos de doenças e podendo causar até a morte. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. O corpo de um homem de 33 anos foi encontrado hoje boiando no Rio Negro, na Orla do São Raimundo, bairro da Zona Oeste aqui da capital. O repórter Vitor Gouveia tem outras informações. O corpo de um homem, identificado como Joel da Silva Dias, de 37 anos, foi encontrado boiando ali nas proximidades da Orla do São Raimundo, na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da polícia, populares que estavam andando naquela área ali da Orla do São Raimundo, encontraram o corpo e acionaram os PMs. Foi nesse momento que os policiais militares ligaram para o corpo de bombeiros, através do pelotão fluvial, que eles aí sim foram realizar a remoção do corpo. O corpo foi trazido aqui para a base do pelotão fluvial, que fica localizada no centro da cidade. Segundo informações do sargento Araújo, com esse corpo foi encontrado um molho de chaves e também a carteira nacional de habilitação do cidadão do Joel, que acabou dando a identificação aí do homem. O corpo já apresentava um forte odor e também apresentavam as marcas no rosto, que essas marcas, segundo aqui os bombeiros, foram feitas por peixes aqui da região. Não foram encontradas marcas de tiro, também nem marcas de facadas. O corpo agora vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar para um exame de necrópsia, para saber as causas aí que levou à morte do Joel. Olha só, e a polícia agora deve investigar este caso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor. No próximo bloco, os estragos causados pela chuva, o município de Iranduba ficou isolado e sem energia elétrica. A gente volta já.